Mercadinho é alvo de arrombamento e roubado duas vezes em piedade de aboatão dos Guararapes. Os crimes foram cometidos em um intervalo de dois dias seguidos. Veja aí. O primeiro arrombamento foi na madrugada do dia... O circuito de vídeo monitoramento mostra o criminoso já dentro do escritório, onde ele revira tudo. Depois ele vai embora, levando o dinheiro. Já o segundo crime foi ao meio-dia do dia 5, também deste mês. Um homem vestido com a camisa do Brasil, depois de invadir o imóvel, quebra uma porta de alumínio, entra também no escritório e revira os móveis. Ele foge do local levando duas TVs e dinheiro. Os dois furtos foram praticados em Hortifruti, na avenida Ayrton Senna da Silva, em Piedade. De acordo com este funcionário, os bandidos invadiram o estabelecimento comercial pelo telhado. Essa casa do lado aqui, ela é abandonada. Aí os criminosos entram, saem, fazem o que querem. E infelizmente o muro é a altura dali. Aí eles pulam ali... É uma outra preocupação de vocês, né? Porque tem essa casa abandonada. O dono vai colocar arame farpada ali. Ele já se prontificou em reforçar também essa segurança, né? Pra vocês aqui, né? Essa não foi a primeira vez que o Hortifruti foi alvo de criminosos. A gente já foi assaltado na maior armada aqui, na loja. Ele chegou como cliente de máscara. Aí fingiu que estava comprando o negócio. Quando foi passar no caixa, puxou a arma e assaltou a menina do caixa. E levou uma quantia em dinheiro. Mesma coisa no sábado. Levaram uma quantia em dinheiro no sábado. E num domingo vieram e lá roubaram as TVs. Três vezes com essa, mais duas, cinco vezes em sete anos de mercado. Complicado. As imagens já foram compartilhadas com a polícia. E o boletim de ocorrência já foi registrado na delegacia de piedade. Agora o apelo é para que os criminosos... Infelizmente a gente até fala, pede aos prefeitos, governadores, que aumente a segurança. Não só aqui em piedade, em todo lugar. Tá terrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau.